Para variar, acabou a luz lá em casa. Aí o que eu fiz? Vim pra rua, vim pro quintal, o moço tinha que cortar a grama, ainda não apareceu. Porque o quintal está cheio de mato e ele tem que cortar essa grama que já tá alta. Aí ali na varanda fica os galões de água, que o moço vem aqui trocar água hoje. E aí vim, trouxe a neném com a fraldinha aqui e trago o Billy, que já tá no meio das folhas ali, ó. Pra fazer o xixi dele. A pessoa tem que dar conta de cachorra, de criança, de casa, de comida, de tudo. Que essa é a realidade, né? Que aqui, que nós não temos empregada não, gente. Aqui é, aqui é sistema buruto, aqui como é que é? É mãe raiz mesmo, né? Mãe Nutella não, tá? Então, então, aqui ó, a neném tá acordada. Mas tá meio com soninho, né filha? Hoje é quinta-feira, hoje é quinta-feira. Hoje não é sexta não, mas segundo as más línguas, segundo a internet, amanhã é dia de greve geral, né? Tão dizendo aí que vai ter greve geral. Então, não sei nem se as coisas vão funcionar. Hoje, liberei vídeo novo no canal, mas quando você já vê nesse vlog, já tá, ó, passadinho do ponto, né? Mas mesmo assim, corre lá no canal. Eu queria dizer que todas as vezes que eu liberar vídeo agora, eu tô curtindo os comentários e respondendo na mesma hora. E lá no meu Instagram, arroba CuriosaJu, eu mando beijo, dou moralzinha e comento pra todo mundo, tá? Então, você deixa lá no comentário, lá no Instagram e aqui no YouTube, você bota, quero moralzinha no Instagram, tá? Então, que eu dou aquela moralzinha pra você. Lá no stories do Instagram e é isso. E agora eu vou almoçar e tem feriado, segunda-feira. Eu nem sei como é que tá indo esse vlog aqui. E eu liguei aqui a câmera pra poder agradecer os bastantes comentários, os vários comentários que vocês deixaram lá no meu vídeo. Vocês sempre deixam cada comentário maravilhoso, de carinho assim comigo e com a minha família. Então, muito, muito, muito obrigada. Um beijo! E por isso que eu tenho prazer e gosto tanto de mostrar tudo que eu vivo e tudo aqui pra vocês, porque eu gosto de registrar cada momentinho assim da Alice, sabe? E mostrar pra vocês, porque eu sei que às vezes tem gente que, ah, tá vivendo um momento parecido e que gosta de ver e que não tem coragem de fazer vídeo pro YouTube. Então, acaba se identificando comigo, tá bom? Então, agora eu vou papar, porque a neném tá dormendo. E eu terminei de responder comentários, de fazer o que eu tinha que fazer aqui. Mas vamos ver se dá tempo, né? Eu vou lavar meu cabelo e vou papar, que agora a fome tá grande. Olha quem acordou risonha, mamãe. Agora eu não tô rindo mais. Ó, já lavei meu cabelo, já almocei. E quem acordou? Quem acordou, mamãe? Quem acordou risonha? Já deu uma mamadinha. Né, filha? Já mamei. E agora eu tô com a minha mãe assistindo Masterchef. Olha. E o Billy tá aqui embaixo. Fazendo companhia, né, amor? Ai, Ponte, tô reclamando agora. Eu tava chorrindo quase agora. É, princesa. Ah, não. Não, fala de reclamar, mamãe. Falha de reclamar. Gente, ela não tá ficando parecida comigo. Todo mundo dizia que era parecida com o Bruno, mas eu tô achando que agora ela tá ficando parecidinha comigo, né, filha? Joinho de jabuticaba. Eu vi no Baby Center que a partir da cidade a criança já começa a prestar atenção nas coisas e interagir. Então eu tentei botar esses bichinhos aqui que eu tenho nela, que é aquela que eu mostrei. Bom dia, titias do canal, da minha mãe. Bom dia. Tô até chorrindo, gente. Bom dia. Hoje é sexta-feira, né, filha? Oi. Oi. Oi, amor. Meu Deus, mamãe. E esse cabelo todo arrepiado. Oi, meu Deus. Ela tá com sono, mas não tá. Nós vamos acordar agora Que coisa linda da minha vida Minha gilafinha, mamãe Pausa com mamazinha A gente tá no evento aqui E tem que parar pra dar mamar, né, filha? Olá, bom dia, tá bom dia Bom dia Sábado A cara dela Eu presto atenção, mãe Eu presto Eu vou gostar de foto, eu vou Agora eu tô gostando de puxar a bocóia dele Fala bom dia Que esse final de semana é feriado Manda beijo Tá lindo Gente, olha quem veio me visitar hoje Gente, tá aqui mais um Veio conhecer a Alice Ela já tava até cochilando no colo da Tuca É, só que aí ela foi dar um punzinho a rotar Aí despertou Mas a Tuca leva jeitinho, ó Já podem pedir um bebê aí de Tuca e Gui Não, não tão cedo Só mais uma calopsita Não, a gente quer ser titio, né? Não Primeiro eu quero mais uma calopsita primeiro Não, já tá na hora de um bebezinho E aí, não, um bebezinho daqui a três anos Três anos, tá vendo? Já podem botar aí a nota aí Porque daqui a três anos se Tuca não encomendar Vocês cobram É, pode esperar cobrar Estamos em 2017, tá? 2020 no máximo Vocês tão cobrando aí a Tuca e o Gui O bebezinho, tá? É, e aí a Ju, já que ela é enfermeira Vai ficar um mês comigo me ajudando, sabe? Eu nem vou morar mais aqui na Bahia Nem vou estar mais aqui De qualquer sorte Vou vir pelo menos pra ver o neném, né? Ó, gente Olha que lindo Tá quase dormindo Ai, Tuca vai fazer ela dormir pra acalmar agora E aí Legenda Adriana Zanotto